Meio de gata na ilha. Você iria pra ilha? Claro que eu ia. Com sua cara, hein? Eu ia, demais. Ixi, adoro o desafio, adoro. É, eu achei também que ia ser o desafio. E eu acho que, assim, quando eu entrei na Fazenda, eu nunca tinha participado de reality. Nunca tinha assistido reality, nunca tinha acompanhado. Então, eu tinha uma outra visão de como funcionava. Eu pensava que ia ser uma coisa e ia completamente outra. Hoje, como eu já participei de reality, então, eu acho que se eu fosse em outro reality hoje, eu iria já com outra cabeça. Eu achava a mesma coisa. Acredita? Sério? Sai mais humilhado aí. Amigo, calma, que os humilhados serão exaltados. Eu estou nesse aguardo. Estou sendo, está tudo certo. Porque eu não aguento mais uma humilhação atrás da outra. Não, a hora que eu vi, eu falei o quê? Pyong tem chance de ganhar, a Nádia também. E eu fui o terceiro, eu saí e falei que não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. Perderam os dois, que pena. Não, mas você foi melhor que os dois, não foi? Ah, não, o Pyong foi finalista. Ah, tá, arrasou. E a Anne, gente? A Anne ganhou. Cadê a Anne? A Anne está em São Paulo, inclusive. É? Por que você não chamou ela para cá? Porque é que fez história na Fazenda, né? Ah, tá. O cara ali tem que chamar ela na Fazenda. Eu acho. Mas eu acho que agora ela... Ah, botou 500 pau no bolso, você acha que ela vai agora? Agora é um milhão e meio, né? Um milhão, né? É, mas dá mais um mesinho, sai meio bugada também. A gente sai ruim quando vai a primeira vez, né? Eu queria sair bugada com 500 mil na minha conta. Nossa, como eu queria. Botava 15 na terapia e tal. Maravilhoso. Mas é muito diferente. Eu achei que ia ser mais fácil que Fazenda. E não foi? Sério? É porque, assim... Fazenda tem a mordomia. Não tem mais conforto do que a ilha? Não, lá tinha... Tinha conforto? Então, é que tinha um negócio do exílio lá, que era a caverna onde morava. Mas a questão de comida é muito mais liberada. Não tá ali o tempo todo gravado. Eu achei pior. Porque é gravado, né? Não, é 24 horas. E não tem Play Plus? Não. E aí eu comecei a morar com as pessoas. Eu lembrei das pessoas que participaram da Fazenda. Falou, meu... Na sua cabeça não vai fazer sentido nenhum. Mas dependendo como for, o público vai comprar. Aí eu falei... Então, a edição pode colocar também como quiser, né? Não é meio ruim quando é muito editado, assim? Sim, não é. Tinha que ser... Acho que tem que ter um 24 horas, gente, na próxima edição. Na moral, porque... E perderam muita coisa, hein? Funciona muito mais, acho que 24 horas. Porque acho que engaja muito mais o público. Aí viu o barraco na íntegra. Não vê só uma cena. Não vê só um discurso, né? Exatamente. Entendeu? Por que eles não colocaram 24 horas? Era o primeiro, né? Vamos ver se agora, no próximo... Aí você vai. Arrasou. Fica aí o convite. Você é boa de prova, né? Mais ou menos. Não, assim, ó. Depende da prova. Acho que provas de resistência, eu sou boa. Mas, assim, não sei o que acontecia na Fazenda. Prova de sorte. Eu sempre me ferro. Não sou muito... Assim, não sei. Depende de como for, assim. Mas tem que ir com sangue nos olhos, né? Tem que ir pra... E pra um power cup, usão, assim? Primeiro tem que arrumar um boy, né? Mas, não sei, cara. Porque reality já é difícil. Já é difícil sozinho. Imagina. Não, todo power cup, ou... Às vezes eles perguntam, vocês estão namorando e tal? Pra você ir pro Kaique? Não. Ah, não. Pra você... Pra mim, isso que eu tô namorando. Enfim. Mete um casalzão pra ir. Não. Não. Se eu for com o casal, se eu tiver realmente namorando. Eu acho que não tem nada a ver fazer casal fake. Mas você acha que não tem o que fazer, não? Eu não dou conta. Se eu não dou conta nem namorando de verdade, imagina fake. Não dou conta, não. Você já tá com três anos solteira? Nossa, eu acho que eu tô uns três anos já. Por aí. Graças a Deus. E assim seguirá? Ah, acho que sim. Não sei. Se alguém aparecer e mexer com o meu coraçãozinho, quem sabe? Qual é o seu perfil? Mexer com o meu coraçãozinho. Brincadeira. Ah, é seis horas da tarde. Que delícia. O horário não permite. Não permite. Brincadeira. Não permite não, gente. Qual que é o seu perfil? Meu perfil é um homem que sabe tratar uma mulher, que respeita uma mulher, que seja bem morado, que eu gosto de dar risada, eu gosto de, tipo, acho que assim, amizade é a base. Então, se for uma pessoa que, meu, seja parceiro, que seja legal, sabe, com a minha família, com os meus amigos e tal, acho que isso é essencial. Que seja sincero, honesto, que não minta. Uma coisa que eu odeio é mentira. Pode ser mentirinha pequena. Quem mente pequeno, mente o resto. Então, assim, eu odeio mentiras, mas não sei, né? Por enquanto, a gente está aí na pista. Você pode...